Música Fala galera, beleza? Aqui quem fala é a Alice Speed E hoje pessoal estou trazendo aqui pra vocês mais um vídeo de GTA V Online E hoje vamos fazer mais uma corrida aqui em Caio Pelli Que eu gostei de correr aqui, mas hoje não vai ser uma corrida aérea Vai ser uma corrida de moto Uma moto e um joinha Olha, deixa o seu joinha no vídeo, o jogo já está dizendo tudo ali Deixa eu ver, vamos ver a moto que eu vou escolher Acho que vou com essa Ou talvez essa Acho que eu gostei mais dessa Vamos ver se é boa, né? Vamos com o vermelho mesmo Pronto Vamos embora, gente Já vai começar Vamos ver como é que eu vou me sair nessa cama de novo Meu Deus do céu, aí vou eu E gente, na outra corrida aérea eu ganhei uma nota, viu? Foi quase 20 mil Que eu ganhei Essas corridas aqui é muito bom vocês fazerem Pra ganhar dinheiro Você se diverte e ganha dinheiro Não gasta munição E munição aqui nos aqui é bem caro, né? É um pouco caro Tudo aqui no VTA e caro, na verdade, é bem caro E ele conhece Mas olha a corrida aérea Vendeu um bom dinheiro, hein? Por que fazendo essas corridas aqui vocês ganham Um bom dinheiro Uma boladinha Eu gosto de fazer Também é divertido essas corridas Tem vários mapas diferentes Você pode correr com veículos também diferentes Tem corrida de moto, de carro Aérea também, né? Vocês podem estar fazendo corrida aqui Me caiu perto E um aí no Santos também Olha só que legal Opa Rapaz Tem que tomar cuidado Essa moto aqui é um pouquinho Opa Eita, pera Não é que eu me meti Meu Deus do céu Meu Deus do céu Me enfei nas árvores Moleque Eu pensei que aquilo ali era uma moita Era uma árvore Meu Deus do céu Eu quase fico presa ali Eu ia ter que começar Melhor que começar tudo aqui no checkpoint Rapaz Essa moto aqui É legal Mas Você perde facilmente o controle dela Quando ela acelera Acelera mesmo Pra você Manobrar assim Um pouco complicado Opa Acelera mesmo Número Tudo muito difícil Opa Opa Eita Olha, isso vai fazer tudo um pouco complicado Eita Quase metam a cara ali no coqueiro De novo eu me engajei na árvore Bendita árvore, bem na linha de chegada Cheguei Eita friola Gente, o que foi aquilo? E olha o que eu botei pra ela seguir aqui o caminho certo Não, mas a moto dessa vez decidiu fazer a curva e bater ali Gente, que loucura Bom, eu vou deixar esse vídeo por aqui Espero que vocês tenham gostado Deixem o seu joinha, se inscrevam se não forem inscritos E ativem o sininho pra receber todas as notificações Compartilhe o canal com todo mundo E se quiser estar ajudando mais ainda Deixe o seu valor demais pra mim, tá bom? Grande beijo, um grande abraço e tchau pessoal